E aí Ele ganhou, ele ganhou Eu tenho medo, eu corro Vem cá Vou perder esse frango, mano Puxa, aí dá pra passar, pô Sem nada de hoje Tela senha, CLP, vê se tem vaga no seu time Pega a bola Ai, qual é a capinha Contou só um, né Puxa no cara, se eu quero ir lá Tô mais no cu Fica na boca, você é da gorda e fez seu ruim Cama de beliche Se fuder Rapaz, que é o dog do louco Aqui é o dog do louco Aí, Yuri, já pede vaga Ele, ele pode escalar Esse 1 aí pode escalar Você tá perdendo x1, hein Se fuder ele, essa panela de mer ali Bora amassar, meu time Ai Essa daí Já pode ser o 3 Tchau